Pode crer, deixa aí, deixa aí, isso aí é legal, pô. Vamos ver, coca. Ih, caramba, morrou, mano? Não, não, não. Aí não. Cuidado aí, mano. Abaixa, abaixa, mano. Ô, louco. Ô, na retaguarda, hein, pode crer, vai. Vou pra cima, não, que dá pra frente, olha aí. Não, WJ, chega, chega aí, WJ. Segura os caras, não, não, WJ, vai. Na balada de Sartana não fugi dos pensamentos Senti que aquele filme era só coisa de momento Não vou fazer do rap bang bang Onde homens imprudentes só levam sacode A nossa rima é social, fundamental, não somos moralistas Não vamos te dar lição de moral Liguei meu rádio daquele jeito, mas me supor É pô, 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 a sai da frente lá vem pipô Ah, desse jeito não vai dar Em meios de comunicações, temos que saber se expressar O nosso som tem que assistir as facções hereditárias Do molequinho ranheta até o tiozinho da terceira idade Falo a realidade, verdade Pra conquê no futuro, haja uma necessidade Pra discutir, vão precisar um demais assunto Se no caso vier a tona, a tona O IOC, velho Só lá em Hollywood Onde os cineastas ganham bem que não se iludem Viajei pela internet, ponto com ponto BR Stay tonight, off America Pentágono, xerife do mundo Da garruxa de dois tiros até o fuzil AR-15 Ah, como eu gostava, achava muito louco Quando soldado matava os indies, demarcava o território Aí novamente, tudo de novo Promovem as guerras, comercializam as armas Toda no outro país, abaixo de um terceiro mundo Quinhentos anos por aqui não foi diferente A imagem não é nada Vê se não se ilude, quanto sobe com cachaça Eu sou bocunha cult A sai da frente, ela vai pipoco Bang, bang, bang Na balada de Sartana, não fugi dos pensamentos Bang, bang, bang Sentir que aquele filme era só coisa de momento Bang, bang, bang Onde os cineastas ganham bem, que não se iludem Pedro Álvares, oh, Pedro Álvares, oh A espada de Cabral cortou as nossas raízes Na escola não aprendemos nada disso A professora não estrecava nem o que era genocídio Parar com isso O ensino básico não aborda nada direito Volte a chá, oh Custar a história da música brasileira, aleira Na época da ditadura caminhavam contra o vento Os estudantes protestavam, reivindicavam seus direitos E no momento estou cantando, não sei se estou desnoteado Fui no passado e até hoje sofro um atentado Sofremos as mesmas influências Vamos fazer por onde não pagar penitências Ser do bem e não do mal, sem desistir O faz de correio, lhe enviamos esta carta Leia com atenção, interprete com sabedoria O maior investimento da casa da moeda Através da leitura tu adquires um conhecimento Um cara muito famoso, intitulado herói do povo Que diz ter descoberto e se apossou do que era dos outros A saca só fica ligeiro Nos dias de hoje é figurinha carimbada no dinheiro de plástico A putz gris está fedeus O povo que o mesmo ajudou a escravizar Ainda é plebeu No meio a uma cultura deturpada Quem sofre com isto é maioria desprevilegiada Historinha, conto de foda Uma covardia pro raciocínio da criançada Chapeuzinho vermelho e o lobo da boca grande Mas hoje os moleques preferem que um filme de bang bang Na balada de Sartana não fugir dos pensamentos Sentir que a costume era só coisa de momento Bang, 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 ho, ho, ho É só lá em Hollywood Bang, 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 ho, ho, ho Onde os cineastas ganham bem que não se iludem Mosca da incompetência de mão beijada Você consegue ele viajando na balada Ridicularizando totalmente o senso humanitário Afastando-se de Deus Tu esquece o que aprendeu Regredindo ao início novamente um plebeu Do passado pro presente Me influenciando no futuro Precisamente Brasil, América do Sul Em épocas contemporâneas, otimizo Consciência e resistência é o nosso escudo A saída da frente lá vai pipou Bang, bang, ho, ho Na balada de Sartana não fugir dos pensamentos Bang, 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 ho, ho Sentir que aquele filme era só coisa de momento Bang, 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 ho, ho, ho É só lá em Hollywood Bang, 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 ho, ho Onde os cineastas ganham bem que não se iludem Bang, 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 ho, ho, ho Bang, 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 ho, ho, ho Pxue, pxue, salai em Hollywood Jói Jói en Hólia Obrigado.